Olá pra você, começando agora mais uma edição do Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante a semana e durante o final de semana também. Sejam todos muito bem-vindos e eu aproveito já para de começo do programa, já agradecer o nosso apoio, o apoio do nosso patrocinador que é a Farmácia Prata 1 Rede, big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Obrigado, Farmácia Prata 1, big e forte. Vamos começar com a programação musical. Então, diretor, roda a vinheta pra gente, vai! Olha só que prepotência da minha parte, hein? Vou começar a programação musical falando de um músico lindo, fofo, romântico, gostoso, acima de tudo modesto. Este que vos fala, hoje eu estarei me apresentando no Vinum Wine Bar. Pra você que gosta de música ao vivo, pra você que gosta de massas, de vinho também. A música bacana, gostosa lá no Vinum, a partir das sete e meia da noite, o Vinum que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Amanhã, eu também estarei me apresentando, não no Vinum, mas sim no Pizza Company em Santa Bárbara do Oeste, o Pizza Company que fica na Rua Santa Bárbara, número 876, bem no centro de Santa Bárbara do Oeste, na esquina com a Rua João Lino. Um lugar gostoso também pra você se divertir, pra você passar momentos agradáveis com a família, com os amigos. Tem uma brinquedoteca lá maravilhosa pra você que tem filhos pequenos, não tem problema. Lá eles ficam muito bem acomodados e se divertindo, que é mais bacana ainda, tá bom? Tem um varazinho que nós sempre trazemos aqui, a programação, que é o Maria Bonju, em Campinas. Hoje tem Liane Carpane no Maria Bonju, mandando o melhor da MPB e também do Pop, a partir das 8 horas da noite, hoje, sexta-feira. Já amanhã, sabadão, tem a Hillary, mandando ver no Pop Rock, no Rock e no Reggae também, lá no Maria Bonju também, a partir das 8 horas da noite. No Domingão tem a talentosíssima Nalu, no Maria Bonju. Aí, a partir das 7 e meia da noite, a Nalu que manda o melhor do Pop e do Rock também. O Maria Bonju que fica na Rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo. Campinas, lugar gostoso, aconchegante, tem as melhores porções da região, lá no Maria Bonju. Você não conhece? Vai conhecer que você vai adorar. Eu tenho certeza que você vai fazer muitas fotos, muitas selfies para registrar o momento maravilhoso no Maria Bonju. Agora, a programação musical sertaneja. Amanhã, tem Tiago e Gabriel, no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. O melhor da música sertaneja é o evento Te Vejo na Roça, com Costela Fogo de Chão e muito mais, lá no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, a partir do meio-dia. Marcão, como que eu faço para chegar no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida? Você fica na divisa de Americana com Limeira, na Estrada da Balsa. Você pega a Estrada da Balsa, segue no sentido Limeira, após o rio Piracicaba, a ponte do rio Piracicaba, você vira a primeira à direita e segue por 2 quilômetros. É o antigo pesqueiro Batagim, tá bom? Não tem erro para você chegar no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Ó, Domingão, Domingão tem a oitava caravana, na ilha Cabocla, na Bull, Bull Club em Americana. É, domingo de almoço, caipira, a partir do meio-dia. Tem a participação, ó, de vários músicos. Vou citar aqui os músicos que estarão participando deste evento lá na Bull Club. Tem a participação dos alemães do forró, tem também Tony Costa, Cal Farias, Nil e Nelson, Billy, tem Carol Souza, Pio Santos e Amigos do Paraíba. A locução é do Fabiano Paixão, na Bull Club, Domingão, a partir do meio-dia. A Bull Club que fica na Avenida Gonçalves Dias, número 1395, em Americana. É na esquina com a Avenida Rafael Vita, próximo também do estádio do Rio Branco, de Americana, o estádio Décio Vita, tá bom? Música caipira, música sertaneja de qualidade. Sábado, tem Fábio Vila e Alessandro, no seu Juca, Shoppe Beer, o seu Juca que fica na Avenida Atilho Destro, número 724, no Nova Carioba, em Americana, também música sertaneja de qualidade. O Fábio Vila e Alessandro, dois talentos da música sertaneja. No Domingão, tem mais Fábio Vila e Alessandro. Eles vão se apresentar no Bar do Zezão, em Americana, a partir do meio-dia também. Bar do Zezão que fica na rua Antônio Campana, número 358, no Jardim Progresso, em Americana. Beleza, minha gente? Essas, então, as informações sobre a programação musical na cidade de Santa Bárbara, Americana e Campinas. Ó, pra você que foi ao médico, o médico passou uma receita, um medicamento, uma receita de medicamento manipulado, você pode e você deve contar com a Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, nessa você pode confiar e você pode contar com ela também. Eles entregam o seu medicamento, o seu produto aí na sua casa com a taxa mínima. É a Farmácia Prata 1 que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Tem o WhatsApp na sua tela aí pra você consultar a taxa de entrega, tem o telefone pra você ligar também, pra pedir o seu medicamento, pedir o seu produto, lá na Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Muito bem, legal. Agora, dicas de leitura, você tem aqui também, sempre dois títulos pra você. Roda a vinheta. Muito bem, o primeiro título de hoje é Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. É um livro que eu já li, reli, acho que umas três, quatro, cinco vezes. É um livro maravilhoso, sempre lançando novas edições, com novas ilustrações da capa. Conta a história do próprio autor, do Marcelo Rubens Paiva, até então um estudante da Unicamp em Campinas, que foi mergulhar num lago e quebrou a vértebra, né? Bateu com a cabeça no fundo do lago. E vive aí o drama de ser primeiramente tetraplégico, mas com os tratamentos voltou com o movimento parcial dos membros superiores. Mas é um drama de um jovem, cheio de sonhos, cheio de ambições e se vê nessa condição, tá bom? Muito bacana, é uma lição de vida, é uma lição de superação. Eu recomendo pra você, com certeza. Já o segundo título, ele é Hábitos Atômicos, de James Clear. Ah, como esses hábitos podem transformar a sua vida. E podem sim, viu? Os hábitos fazem toda a diferença. Se você fala, eu vou acordar, se você acorda 10 horas da manhã todos os dias e fala, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, né? E não consegue, é porque falta hábito pra você. Isso leva tempo. Mas esses hábitos são transformadores e movimentam a sua vida para a frente, com certeza. Um livro muito bacana pra você ter aí na sua casa, no seu trabalho. Hábitos Atômicos, de James Clear. Legal, né, gente? Muito bom esses títulos aqui. Vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta. Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping estão em cartaz Batman. Continua em cartaz Antártida, fora do mapa. Pra você que prefere um filme de animação, tem coração de fogo. E Sing 2. Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 16 de março. Eu não tive tempo ainda de ir assistir o Batman, mas já tá na minha lista, já tá na minha agenda, pra eu ir domingo assistir o filme do Batman. E a crítica tá elogiando bastante o Morcego de Gotham City. Que bacana. Gente, então, ficamos por aqui. Este foi o Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 11 de março. A todos vocês, um maravilhoso final de semana. Curtam bastante. Bebam com moderação. Valeu, gente! Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!